O que distingue a unidade de mama do Centro Clínico Champalimau das outras unidades, outros departamentos que tratam este tipo de cancro é a existência de uma verdadeira equipa multidisciplinar que está localizada no mesmo espaço evitando que a doente ou o doente, que os homens também podem ter cancro da mama tenham que andar por vários locais da instituição neste caso, no caso da nossa unidade quase tudo é feito dentro do espaço da unidade permitindo que a mesma equipa cuide do doente desde o diagnóstico até ao final do tratamento ou ao final de vida há dois grandes fatores que determinam a sobrevida no cancro da mama um deles é o diagnóstico precoce daí que seja fundamental manter os exames de rastreio nas idades em que o rastreio está indicado e recorrer ao médico ao primeiro sintoma mas vale que não seja nada do que se atrasa o diagnóstico é um fator determinante do prognóstico ou seja, daquilo que vai acontecer no futuro em relação ao cancro da mama diagnosticado cedo tem uma taxa de cura superior a 70% o outro fator que é determinante é o acesso a cuidados de saúde de alta qualidade e esses cuidados de saúde de alta qualidade têm que ser desde o diagnóstico um correto diagnóstico na área da imagologia na área da anatomia patológica uma correta abordagem local com a cirurgia e a radioterapia e uma correta abordagem que nós chamamos sistémica ou seja, por todo o organismo através das armas da oncologia médica que são a quimioterapia a hormonoterapia e os tratamentos biológicos para além da clínica de alta qualidade também temos em curso na unidade de mama vários projetos de investigação temos vários ensaios clínicos em curso alguns são ensaios da indústria farmacêutica com novos tratamentos mas muitos outros são ensaios desenvolvidos pela nossa própria equipa e nas diferentes áreas que tratam o cancro da mama temos vários ensaios na cirurgia, radioterapia, oncologia médica anatomia patológica e imagiologia temos essencialmente, vamos dizer, três grandes linhas de investigação na unidade uma tem a ver com o que se chama fatores prognósticos e preditivos ou seja, fatores que vão determinar qual vai ser a evolução da doença qual vai ser o prognóstico e fatores que vão determinar a probabilidade de resposta a um determinado tratamento aí chamam-se fatores preditivos há vários projetos em curso quase todos em colaboração com os investigadores básicos também que trabalham na Fundação Champalimau a outra grande área de investigação é a área da qualidade de vida ou de algo que se chama survivorship que compreende as consequências do tratamento e da doença na vida global da doente e na sua qualidade de vida aí temos projetos na área da cirurgia implementação de métodos de inteligência artificial para cirurgia de realidade aumentada para simuladores das consequências da cirurgia ajudando a doente a tomar a decisão que tipo de cirurgia será a mais adequada também na área da oncologia médica e da survivorship efeitos cognitivos dos diferentes tratamentos nomeadamente quimioterapia e hormonoterapia e cada vez mais a inclusão em vários projetos mas também tentamos na nossa prática clínica do que se chama Patient Reported Outcomes o que quer isto dizer quer dizer-se que são os próprios doentes a reportar os sintomas sejam relacionados com a doença ou relacionado com o tratamento a reportar os sintomas 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 A CIDADE NO BRASIL